Cada mulher, senador Paulo Paim, que aqui caminha, presidente Lula, é também heroína da pátria. É a mulher que planta, que colhe, que faz a agricultura saudável deste Brasil, que constrói a soberania nacional através da soberania alimentar e nutricional da nossa gente. Cada mulher que aqui marcha, faz como disse Mazé, a marcha da reconstrução democrática e dos direitos do povo e das mulheres. Cada mulher aqui ajudou a derrotar o projeto do fascismo e do genocídio e construiu o respeito à dignidade humana.